No começo da semana a Secretaria de Saúde do Paraná informou que além de Curitiba, as cidades do interior, por exemplo, Maringá, Londrina e Cascavel também vão receber doses do imunizante da Pfizer, que é o imunizante da Discord aí quando o Rigon fala de CPI, o Clóvis também fala dessas questões todas aí. Por que Maringá vai receber? Porque para receber esse imunizante, ele precisa de um armazenamento especial chamado de temperatura ultra baixo. E Maringá tem o Hospital Universitário da UEM, eles têm esse equipamento desde 2010, o equipamento é capaz de armazenar até 80 mil doses da vacina em uma temperatura de 80 graus negativos. A vacina da Discord, eu me lembro que quando a gente começou a falar desse imunizante da Pfizer, ah, não vai ter como trazer para o Brasil e tal, o chefe da 15ª fez uma intervenção aqui participando com a gente, no nosso chat, na hora e disse, ó, a UEM tem esse equipamento. Então a gente sabe que a gente teria possibilidade de receber essa vacina há bastante tempo. Não estou fazendo juízo de valor aqui com relação ao que estão discutindo na CPI, a despeito da minha opinião, se eu acho certo, eu acho que tem coisa certa, mas eu acho que tem coisa errada também nessa CPI.